E aí gente, tranquilo? Eu sou o João, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje pessoal, eu sou aqui para trazer mais um vídeo de jogos diferente aqui no canal. Hoje pessoal, estamos aqui no Euro Truck Simulator 2, um jogo muito legal mesmo, que simula a vida de caminhoneiro. No jogo a gente trabalha como caminhoneiro, é um jogo muito legal mesmo. Eu recomendo bastante vocês jogarem esse jogo aqui no PC. Mas hoje a gente não vai estar dirigindo caminhão. Hoje pessoal, a gente está aqui para conferir o mod da BMW M5 aqui no Euro Truck. E a gente está aqui com esse carro lindo, mano, a BMW M5. Eu não sei ao certo o ano dela, mas esse aqui é um carro muito top. 4.4, se eu não me engano, V8, com mais de 600 cavalos. É um carro muito top mesmo. A Competition é biturbo, se eu não me engano. Eu não sei se essa aqui é a Competition ou é a normal. Eu vou até verificar isso agora, mas eu acho que ela é a M5 normal mesmo. Pô, a Competition, eu não acompanho muito o mundo das BMW, né? Mas lembrando pessoal, se você gostar desse vídeo e quiser mais vídeos, assim, deixe seu like, inscreva-se no canal. Ative o sininho, passe o meu Instagram e o meu vídeo vai estar na descrição. Se você quiser me seguir, eu agradeço bastante. Se possível pessoal, vou estar deixando o link do mod dessa BMW na descrição desse vídeo aí, beleza pessoal? Olha só que carro lindo. Eu tô pensando em trocar a cor dela pra um preto, porque eu tô achando essa cor um pouco zoada. Mas vamos ligar a bicha aqui, né? Linda demais, mano. Você é louco. Que carro lindo, mano. Olha só. Entrar aqui na interna do carro, pessoal. Se liga só, mano. Como é bem feito esse mod, olha. Ali o câmbio clássico, né? O painel, que é o contador de giro, o contador de velocidade. Olha aqui os bancos ali com a temática das BMW M5, né? Olha só o teto solar aqui. Bonito, hein? Muito bem feito. Olha só o tanto de detalhe nesse carro, cara. Que top, mano. Esse aqui é um carro muito legal mesmo. Muito top mesmo. Nunca vi um BMW M5. Já vi outros tipos de BMW. Mas bora lá, né pessoal? Esse carro aqui é o tipo de carro que você pisa, ela vai embora, mano. Deixa eu colocar aqui o computador de bordo. Deixa eu deixar bem assim. E GG, vamos lá. Eita, eu tô com o freio de mão acionado, meu Deus. Eu pisei, o carro vai embora. Eu tenho que ter muito cuidado com isso. A gente só vai estar dando uma voltinha aqui com essa BMW, né pessoal? Vou mostrar aqui pra vocês. É muito legal mesmo. AeroTruck é um jogo muito bom. E eu recomendo bastante você jogar. É um jogo bem leve, mano. Tá rodando aqui no meu PC, que é uma torradeira. Vamos lá, né? Vamos dar uma voltinha com a BMW. Eu vou pintar, porque eu tô achando essa cor dela um pouco zoada. Eu não gosto muito da cor verde, assim, em carro. Porque eu acho que não combina um carro verde, sabe? Foi mal aí. Eu não dei seta também, bucarada. Eu ainda não aprendi a dar seta direito, né? Aqui é uma rua, né gente? É uma rua. Tô acostumado com os caminhões, sabe? São bem grandão. Mas essa aqui eu pisei, ela vai embora, véi. A velocidade máxima que eu alcancei com ela até agora foi 247 km por hora. Mas ela só não deu mais porque não tinha mais pista, né? Porque curva e tal, né? O carro é muito bom de curva. Ela tem um modo semi-manual, né? Clássico das BMW, né? Tem que ter, né? Um carro desse nível. Tem que ter um modo semi-manual. Mas é muito bom. Esse carro é muito legal, né? BMW é BMW, né, mano? Tô rodando aqui em torno de 30 fps. Então vou pisar tudão aqui, pessoal. Pisei tudo. 150. 200. 210, pessoal. Chegamos a 210. Deixa eu reduzir aqui. Ei! Quase! Ah, rodei, rodei. Rodei, mano. Rodou, o carro rodou. Não fui eu. Foi o carro rodou. O carro rodou. Ah, meu Deus. Ainda bem que não quebra nada aqui no jogo, mas... Ela não sofreu nenhum dano, ainda bem, né, mano? Vamos lá. Ainda bem que ela não sofreu nenhum dano. Área de construção. Vamos diminuir um pouco a velocidade, né? Deixa eu cortar aqui na faixa da esquerda. Mas é, o carro tá muito bem feito. É... Tá bem legal mesmo. Eu tenho outro mod também. Eu tenho um SUV da Volvo. Eu não sei ao certo qual é o SUV. Eu só baixei. Eu ainda não testei o... Carro, então eu posso estar testando em vídeo também. Eu vou entrar aqui, apagar o pedágio. Eita, pega. Aqui no... Saída de... De pedágio é bom acelerar. Vou acelerar tudão aqui, só pra dar um load controlzinho. Mas o negócio é que... Esse pedágio aqui não tem muito espaço não, pro cara acelerar. Eita, caramba. Se eu queria, eu liguei o... O para-brisa, mano. O... O limpador de para-brisa. Olha como o carro é bom de curva, ó. Eu rodei naquela hora também, porque eu tava mais de 200, né? Fui reduzindo, reduzindo, não consegui. O freio do carro é muito bom, mas... Tava correndo também, né, mano? Eu acho que eu vou dar uma abastecida no carro. Um carro desse nível, eu tenho que beber mesmo, né? Aproveitar que tem um posto de gasolina por aqui. Não, isso aqui é uma parada, né? Ah, o posto de gasolina é 350 metros. Vamos lá. Se vocês quiserem, pessoal, eu posso trazer o vídeo do Volvo, como eu falei. E... Até mesmo de caminhões mesmo, porque é muito divertido também, os caminhões. Deixa eu vir aqui, reduzindo, que eu vou abastecer o carro. Parar o carro aqui, desligar ele. Abastecer. Tá ali, é, valor em diesel, né? Porque... É como se fosse um caminhão, sabe? Mas... Como é mod, sabe? Aí tá em diesel, mas o carro não é a diesel não. É a gasolina mesmo. Mas são besteirinhas, sabe? Olha o público ali. O jogo é muito bacana, velho. Eu tô na versão um pouco antiga do game. Eu tô na 1.40... Não, 1.39. A maioria do pessoal já tá jogando na 1.43, né? Isso aí é aqui. Esse carro, ele é muito difícil de controlar, gente. Na primeira vez que eu peguei ele, eu bati no carro muitas vezes, que é muito difícil. O carro é muito rápido. Ele responde muito rápido e complica um pouco, sabe? Esperar o caminhãozinho passar. Ah, ele deu espaço pra gente pra pisar tudo. Aí eu desliguei o carro. Olha aí, ó. Você piscou, ela pega 200. Acho que eu fechei alguém ali. Piscou, a bicha pega 200. Deixa eu ver se eu consigo tirar aí, sim. Pronto, só pra dirigir mesmo. A gente não tá fazendo nenhuma missão. Deixa eu deixar na câmera de fora que vocês verem. Olha só que carro lindo, mano. Você é louco. Como eu disse, eu não curti muito a cor. Eu vou ver se eu coloco ou um preto, ou um cinto escuro, ou um vermelho. Eu podia ter colocado no início do vídeo, porque eu tava numa concessionária. Então eu podia só pintar lá mesmo. Mas eu esqueci, eu sou burro e esqueci. Muito bacana. Olha esse mapa, mano. Que mapa bonito. Eita, pega. Minha iluminação tá caindo hoje, hein. Olha o miniculpe amarelinho, que bonitinho. Eita, ele deu certo. Ah, caramba, eu fiquei olhando pro miniculpe. Eita, pega. Que isso. Miniculpezinho. Eu não sei se ele tava errado. Eu fiquei olhando pro lado, né. Burro também. Chamar o miniculpe na seta. Miniculpe não tanca, não. A M5 dá trabalho pra Dodge. Dodge Charging. Imagina pra um miniculpe. Cortar aqui pro lado. Eu vou digitar um doidão aqui. Eu vou ativar o... O negocinho aqui do lado, porque eu preciso ver quantos quilômetros eu tô. Mas eu já gastei 10 mil reais só em multa. Só nesse carro, mano. De velocidade, só em multa. Miniculpe é branco. De vez em quando aparecem uns carrinhos nacionais aqui do Brasil. Como um Sandero, um... Um... Jeep Renegade. Um... Vectra GT. Um... Renault Fluence. De vez em quando... Um... Renault Duster também. De vez em quando aparece. Porque são carros vendidos aqui no Brasil quanto lá na Europa, né. Então, de vez em quando aparece uns. Nossa, caramba, olha. Ei, lascou. Nossa, eu vi a curva ali e pensei, já era, mano. Eu só acelero em cima de curva, eu sou burro. Aqui, área de construção. Vamos dar uma diminuída. Bora, Mini Cooper. Mini Cooper tá lera. Põemos aqui, ó. Ali é uma Meriva, era, gente? A... Ai, caramba, o carro vermelho que passou. Se não me engano, era uma Meriva. Eu vi muito rápido. Deixa eu falar, é Meriva. Vê se quando passam as costas também aqui. É muito legal. Ah, é um Vector GTC aí, é? É. Vi muito rápido, não deu pra perceber. Ou, era pra me ter pegado aqui, hein. Pra ir pra um canto diferente. Eu vou pegar 200, pessoal. Ah, tem carro aqui. Diminuir aqui. Tem muita curva aqui, mano. Eu tenho que pegar um lugar que tem curva. Tanto de curva, cara. Bora, Mini Cooper. Pedala, meu filho. Retinho aqui. Eita. O carro é... É muito potente, velho. Fiz atudão aqui. Pegamos ele 185, pelo que eu vi. É, galera, mas é isso. Eu apresentei pra vocês hoje a BMW M5 no Eurotruck Simulator 2. É um carro incrível, mano. O jogo é um jogo muito bom. Eu curto bastante esse jogo. E, pelo que parece engraçado, que quando eu tô na câmera de dentro, o FPS diminui. E quando eu tô na câmera de fora, aumenta. Engraçado. Mas é isso, pessoal. Provavelmente eu vou estar tentando deixar o link do mod na descrição desse vídeo. Eu recomendo bastante. É um carro muito legal mesmo. E, cara, esse jogo é um jogo muito bom. É, mano, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de Eurotruck. Mostrando outros carros. Ou então, é... Mostrando caminhões mesmo. Fazendo missões de caminhões mesmo. Deixa o seu like, pessoal. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Passa no meu Instagram. O meu Twitter eu vou estar deixando aí na descrição. É os primeiros links. Se você puder me seguir. Eu agradeço bastante. Beleza? Quem assistiu até aqui, eu agradeço muito. Me ajuda muito, pessoal. Nas visualizações, nas horas, né? Do YouTube. E, mano, esse carro aqui é muito lindo. Não paro de ver esse carro. Que carro, hein? Mas, pessoal. Vou estar deixando o vídeo por aí. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu. Falou.